Fala galera beleza vamos lá eu não vou mostrar os personagens já vai ver agora né tanto os personagens quanto o status dos personagens certo é um projeto de alguns não fazer direto um vídeo sobre as gameplays né vamos dar uma avançadinha aqui tá vamos lá com o outro tipo maioria certo a sombra de estar 12 né espada 7 811 de aspecto né o que importa certo ele tem wayne defensa né week 100% né weekend duration tem wayne em tudo e a sua bomba é de revival certo tem o de mais 5 e né obviamente que é ranger certo vamos lá que o ataque normal parece interessante né o primeiro ataque ele manda é que você vai na hora não precisa nem parar deixa eu usar aqui o parado do youtube né 0 25 de velocidade e ele manda e aí e aí ele manda aquela profissional de nova né a cirú que eu acho que o nome é certo ela vai solta um rastro aí né e sai meio que mata todo mundo certo tá bom mas eu já entendi porra segundo strong o caralho e repete a irmã de caralho que segundo strong foda mas deve ser algum outro arrancar também acho que é a terceira e a terceira é a a entendi e os três char que acabaram de sair são as três as três jogos do maior que maravilha ele vai fazer um monte de faz um monte de clones é só um monte esquisito da porra kugu genjo power killer killer arancar 788 784 de ataque nade 25 certo eu não vou entender o que o cara tá falando tanto que eu até tirei o áudio né mas ele tem um estilo nova que se chama follow up provavelmente é o que ele tá explicando aqui em baixo mas eu não vou perder meu tempo tentando explicar porque eu não faço uma ideia ele tem guard break certo é cara o ataque normal é bem parecido com o kugu shinkai né o speed certo primeiro strong é interessante eu achei um strong ruim segundo strong beleza ele junta e empurra a galera pra trás essas que meio que é uma merda e terceiro strong é cara putz desanimou um pouco viu esse esse kugu o kugu desanimou um pouco viu te falar sou bomba ele vai e vira usa bankai e o getsuga tensho é é eu achei que ele ficaria e agora nós temos menino tsukishima certo cara pra mim ele tá sendo mais interessante daí ok tsukishima killer stan ritter dt 16 ok então vai ainda tá explicando né a skill que ele tem certo ele tem um novo um novo debuff menino menino tsukishima né ele tem ele tem 100% de wake in defense certo ele é e ele tem tem brave battle temporary immunity ou seja ele é basicamente pra cautelizar no jubile vamos já pular direto pra gameplay dele certo porque os status não importam muito agora vamos lá cara é eu eu botei eu abri em tela china não é pra ter feito isso cagou a imagem aqui quer ver não acho que não certo vamos lá ele tem buff né e no buff tem vortex certo e esse simbolozinho aqui cara é isso que me deixa intrigado tá não pegou nenhum status né pegou tá mas o que que ele faz não pera pera ele recupera não não é possível não pera 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 025 025 ah não não confundi eu confundi eu achei que deixa eu mostrar e eu vou ver se eu tô certo mesmo agora né que ele vai pegar o status é ele só recupera a vida mesmo eu achei que fosse se eu achei que fosse meio que ele usar todos os estados ao mesmo tempo mas não é não deixa eu só deixa eu só fazer um negócio aqui deixa eu ver se abre não abriu deixa eu só mandar mensagem aqui rapidinho ah 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 calma aí ah eles vão continuar aqui né agora eu já sei que o status negativo dele é de deminagem de estamina pô parece ser bom cara parece ser interessante pena que eu acho que ele não tem debilidade de ter mais 5 né é o primeiro que eu tenho aqui pra frente né eu acho que se eu não me engano isso que chama Mind também é assim é ele o Vortex com buff né Vortex Stuff Stuff Estel Snuff eu não lembro o que que tá escrito lá mas é um Vortex corporal né que eu gosto de chamar assim certo e a terceira Strong é uma Strong Full Screen mas como ele é NAD não tem tanta importância sou o Bomb agora é a habilidade da do Full Bringer dele né é alterar as memórias do que ele corta é cara eu curti não achei ruim realmente o guinjo que deixou um pouco a desejar né com as skills dele certo certo maior e aquele espada eu gostei achei legal achei interessante né as as três Strongs dele ser os três arancas que acabaram de vim certo da novel eu achei bem interessante achei bem engraçado mas é isso aí certo aqui as gameplays deixa um comentário que você achou de cada um certo daí aqui tô dando aqui minha opinião né o guinjo pra mim é o que eu mais vou necessitar querendo ou não pro pior que ele pareça ser né e o Tsukushima eu quero porque eu preciso voltar para o pvp pelo menos manter Liga 3 cara Xtreme faz muita necessidade na minha conta fazer um farmãos Xtreme mas é isso aí valeu falou e até a próxima fui